Pô, pra variar, eu misturei lé com cré, não deu lé-cré, deu outra coisa. Pois bem, comecei uma coisa e terminei com outra. Vocês vão ver no decorrer do vídeo o que eu fiz, a bagunça que eu fiz. Gente, criação é assim mesmo. Você começa uma coisa e no meio você modifica, depois você vai pra... Comigo é assim? Vocês sabem que eu vou fazendo juntinho com vocês, aí de repente eu mudo de ideia. Ah, então não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, tocar o sininho, olha o sininho. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu gosto. Tá certo? Me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, me segue em todo lugar. Tá bom? E vamos ao que interessa, porque tá bom, aberto? Vou fazer uma toalha, fat work, rejeição do ar. É isso aí. Quer acompanhar, não quer? Então vem. Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. A Teliê Coda Velasca apresentando pra mais um... Vou fazer uma toalha, fat work, tá? Só que eu não vou... Ele deu muito tempo com pedacinhos de tecido, não. Você pode fazer com qualquer tamanho de tecido, tá? Eu vou fazer com essa placa aqui, ó, de medida, tá? De 30 por 20. Então vou fazer retângulos, tá? Escolhi o tema de cozinha, mas em termos de doce, tá vendo? Doce, cozinha, ó, xícara, cupcake, né? Escolhi esse tema, tá? Pra fazer esse patch work. Então, turma, eu vou fazer uma toalha retangular. Já fiz várias quadradas, né, de patch work. Então agora eu vou fazer uma retangular. É... Vou botar forro? Não sei, gente. Vou decidir depois, tá? No final, se eu vou botar um forro, vou fazer ela dupla face mesmo, né? De um lado um tipo de patch work, do outro lado outro tipo de patch work. Eu acho que vai ser assim. Vai ficar um mamão com açúcar. Então, vamos cortar o tecido, hein? Vambora! Bem, turma, vou fazer esse desenho, olha. Tá vendo? Tô começando a unir. Alfinetando pra depois costurar. Tá certo? Bem, turma, fiz as faixas, ó, tá? Não passei ferro ainda não. Vou passar só depois. Peguei as duas faixas, na ordem que eu quero, né? O que que eu faço, ó? Encontro o meio das duas aqui, ó, e coloco o alfinete, tá? Aqui, ó. Encontrei o meio, coloco o alfinete. Aqui, ó. Abro aqui a costura. Abro a costura do lado de cá. Tá? E eu tenho que achar esse meio aqui, ó. Tá? Pra quê? Pra que as costuras, gente, fiquem certinhas. Tá bom? Se você quiser fazer intercalado, não tem problema. Pode fazer. Não precisa acertar as costuras, não. Tá? Ó, aqui, ó. Vazou de um lado, vazou do outro. Tá? Aí, você vai passar aqui, ó. Um pezinho de máquina, tá? Pra você não ficar manuseando muito tecido, não pegue outro tecido pra colocar aqui. Tá? Vai fazendo de pares em pares. Aí, depois que você fez os pares, você vem juntando os pares. Aí, você vai ter um manuseio menor do tecido. Por quê? Porque isso aqui, conforme você vai manuseando, ele vai cedendo, vai esticando. Então, na hora de você cortar, vai ficar um lado torto. Então, evite manusear muito. Tá bom? Então, eu fiz esse par aqui, vou costurar, vou pegar outro par, vou juntar. Quando eu tiver todos os pares, eu vou unir aí os pares. Tá bom? Você vai unindo as fileiras, olha. Tá vendo? Aqui, eu fiz, uni duas, depois uni mais duas. Como ficou aí, eu parei unir uma a outra, tá? E depois eu vim unindo a mesma coisa. Olha só como é que fica certinho, ó. Não tá tão certinho, porque ainda não bati o ferro. Quando eu bater o ferro, isso aqui vai ficar muito certinho. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Pegar esse pedaço aqui, ó, que é o último pedaço. E vou fazer a emenda aqui, ó. Tá? Direito com direito. Vou achar de novo aqui, ó, o meio, né? E vou passar o pezinho de máquina aqui, juntando tudo. Tá bom? Vou ver o tamanho que ficou, se vai precisar de mais ou não. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo que eu posto, tá? Gente, me segue lá nas redes sociais, porque eu tô sempre publicando alguma coisa nova lá. Tá bom? Bem, turma, montei aqui a toalha. Ela ficou com 1,15 de largura por 1,67 de comprimento, tá? Então, vocês podem pegar um fogo nesse tamanho e colocar, tá? No meu caso aqui, gente, o que sobrou do tecido que eu fui fazendo aqueles retângulo, eu tô pegando e tô emendando, tá vendo? Tô fazendo um outro tipo de patchwork, então vai ser uma toalha dupla face, tá? Mas se você quiser, você pega o tecido nesse tamanho, tá? E coloca como forro. Então vai ter um lado liso e o outro lado em patchwork, tá? Como eu não tenho tecido nesse tamanho, 1,67 de comprimento, porque o máximo que eu compro é 1 metro e a largura é 1,40, no máximo 1,50, então eu não tenho o suficiente, teria que fazer uma emenda. Já que eu tenho que fazer uma emenda, então eu tô fazendo um outro patchwork, tá vendo? Tô reaproveitando o tecido, ó. Peguei esse aqui que era maior, tô colocando uma borda aqui pra chegar a 1,15 e 1,67, tá bom? Depois eu mostro pra vocês como é que a gente vai juntar isso. Bem, turma, comecei fazendo esse aqui, não foi? É, pra vocês verem como é que eu mudo de ideia rápido, hein? Vou deixar esse aqui de lado, tá? Por quê? Porque eu fui fazer o forro, gente. O forro não, eu fui fazer a parte de baixo. Aí eu fiz essa composição aqui, olha. O que vocês acharam? Ah, ficou muito bonitinho, não ficou? Então, então eu vou fazer essa aqui como uma outra toalha. O que eu fiz, gente? Simplesmente coloquei, ó, um retângulo aqui no meio, depois fiz faixas, tá? E fui pregando, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Primeiro você coloca os dois lados, depois você coloca os outros dois, né? As faixas. Só isso. E fiz o mesmo tamanho que aquele outro, só que eu fiquei com pena de colocar, gente, no verso. Então, eu resolvi fazer outra toalha. E aqui nas costuras, gente, eu passei um zigue-zague pra não precisar de forro, tá vendo? Quando você não precisar de forro, você não quiser colocar um forro aqui embaixo, tá? Então, você passa um zigue-zague pra não descosturar, tá? Ou quem tiver overlock, tá bom? Então, aqui, ó, não vai soltar, porque tá tudo passado bonitinho, tá? Agora, eu vou colocar apenas um acabamento aqui em volta, né? Um debrum aqui em volta. Não vai ser viés, porque eu não vou colocar viés. Eu vou colocar um debrum de tecido aqui. Coloco essa parte e aquela, depois eu coloco essa e essa. E pronto. Fechou o trabalho. Tá certo? Então, eu vou ver qual é o tecido que eu vou usar pra cá. Bem, turma, cortei uma faixa de 5 centímetros de largura, aqui, ó, tá? Vim aqui do lado do avesso, botei, ó, direito da faixa com o avesso do tecido e passei um pezinho de máquina, tá? Na extensão todinha. Fui pro ferro, bati o ferro aqui, depois eu vim e virei, peguei aqui, ó, bati o ferro de novo aqui e agora eu viro fazendo esse debrum, tá? Depois eu vou cortar o excesso aqui. O que eu fizer desse lado, eu faço do outro, tá bom? Depois eu mostro como é que faz o acabamento aqui, ó. Bem, turma, vamos finalizar aqui agora. Já colocamos aqui nas duas laterais, agora vamos fazer o acabamento, ó. Você vai fazer o quê? A mesma coisa que você fez, ó, direito com o avesso, vai passar um pezinho de máquina, só que aqui, ó, você vai fazer uma dobra e costurar, tá vendo? Ó, você fez uma dobrinha aqui e costurou. O resto é igual, ó. Você vai depois abrir aqui, bater o ferro, vai virar, fazer a dobra aqui certinha e dobrar de novo. Aí fica o acabamento, ó, tá vendo? Tá? Então você vai fazer isso, tanto desse lado aqui, quanto do lado de lá. Vai fazer isso nos dois lados que estão faltando, tá? Então, ó, direito com o avesso, passa o pé de máquina com a borda aqui, ó, dobrada, tá? Um dedinho aqui de largura, um centímetro, depois você bate o ferro aqui, né? Aí vem, bate de novo aqui, ó, essa parte fechando com essa, depois você vem, dobra e bate o ferro de novo. Agora você passa a costura, finalizou o trabalho. Tá certo? Então vamos lá, terminar isso. Viu, turma? Comecei com o Lé e não terminei com o Cré. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dá like, tocar o sininho, olha o sininho pra ativar as notificações. É o sininho também de Natal, gente, ó. Tá certo? Me acompanhar nas redes sociais pra vocês saberem tudo que eu posto, as novidades, os trabalhos que eu já fiz. Tá certo? A loja que eu tô agora, o Impólio das Artes, muita função, tá bom? Então me acompanhe lá nas redes sociais. Quer comprar meus produtos, quer minha calculadora, acessa aqui embaixo que tem todos os meus contatos, tá bom? Vamos ao que interessa? Vamos? Então, gente, olha, vocês sabem, né? Eu comecei com uma coisa, que eu lhe lhe com outra, mas ficou assim, olha, olha, olha. Não, isso tá ao lado avesso. Olha, gente, aqui é o bebrum que eu falo, ó, colocado direitinho, tá vendo? Ó, tá? Gente, eu botei linha preta aqui, mas bota a talinha, tá bom? Bota a talinha que combine com tudo. Mas eu já tinha feito, não ia desmontar não, tá? Porque também não ficou uma coisa assim grandiosa desaparecendo, ó. Olha o cantinho, como é que ficou, tá? Tudo acabadinho, bonitinho, acabadinho, bonitinho. Ficou um espetáculo, não ficou? Então, a outra, o que é que eu vou fazer? Ou eu coloco um forro, tá? Ou eu simplesmente vou no avesso dele, vou passar um zigue-zague e faço um debrum, tá? E termino a toalha. Você pode fazer isso também, tá bom? Passa um zigue-zague no fundo, né? Conforme foi passado aqui, ó. Você passa um zigue-zague pra ela não desfiar, ou você pode cortar o mesmo tamanho, né? Junta um tecido com o outro, depois você passa um debrum e finaliza. Fica com uma toalha com dois lados que você pode usar na sua mesa. Aí é com você, tá certo? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui com um beijo lindo no coração de todo mundo. Tá bom? Eu fui, mas eu falo.